Olá, bem-vindos a mais um Não Gritos, Olho aos Vezinhos, desta feita na Casa Independente, tenho como convidado a Aline Frazão, autora, compositora, música, já vamos a essa questão, com vários álbuns já editados, com um novo a lançar nos próximos meses, ela já nos vai falar um bocadinho sobre isso, não desvendando muito, ela já avisou, e vamos falar também sobre Angola, Angola Natal de Aline, sobre como é que vive esta pandemia, mas se calhar começámos precisamente por essa ideia da linguagem. Tu há pouco tempo, num post de Winston Graham, interrogavas, questionavas-te sobre como é que te poderias denominar, sobre essa relação entre a música, que é uma, pronto, a música que é som, que é uma linguagem, digamos assim, artística, e ao mesmo tempo, como é que tu poderias denominar, porque enquanto que num masculino qualquer pessoa se identifica imediatamente como sendo músico, geralmente há essa dissociação no caso da música. Como é que surgiu essa, quer dizer, que é um questionamento, eu acho, simples e ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo complexo. Explica-me lá essa história dessas questões. Sim, essas questões surgem da forma mais banal que possas imaginar. Eu estava a preencher um formulário para um seguro de acidente de trabalho, e obviamente tenho que dizer qual é a minha profissão, e aí começam os problemas, porque no caso desta seguradora havia muito poucas opções dentro da profissão de música, era músico de orquestra, ou cantor, enfim, já criava ali algumas limitações a nível do trabalho que eu faço. E acho que ficou músico de orquestra, no caso, no masculino. E isso fez-me pensar um bocado, porque várias vezes me encontrei com essa questão, na dificuldade na língua portuguesa de se usar o feminino de músico, não usar música. Sempre tem quase uma conotação poética, aliás. Há alguns dos comentários mais comuns já. Esse meu post foi, não, mas tu és música. Quase como que levando a essa questão, que é uma questão política, uma questão de linguagem, uma questão... Sim, para o lado, quase... Para um lado poético. É um levado estético, poético, sim. Não, mas não me interessa, obviamente, nesta questão estar a poetizar um pouco uma questão que é muito complexa. Porque, muitas vezes, eu acabo por me apresentar como cantora, por ser muito mais fácil, por as pessoas associarem cantora com mulheres que estão na música, por ser cantora também. Mas, na verdade, muitas outras coisas que eu faço... Mas és autora também, e compositora, portanto... Autora, compositora, eu toco instrumentos, sou instrumentista, enfim, faço produção musical, faço uma data de coisas e eu acho e sinto-me muito mais confortável na etiqueta de música. Mas não posso dizer que sou música sem eu própria sentir um certo desconforto com essa determinação por entender como é que isso é percebido de forma estranha do outro lado. Então, isso tudo faz pensar, não é a única profissão onde isso acontece, nessas questões da exclusão da linguagem. Claro. E também, isso tudo aconteceu durante a leitura também de um livro de uma americana, agora não estou a lembrar do nome, Caroline, alguma coisa, que fala um pouco dessa questão estatística, dessas questões numéricas, dessas questões da linguagem, dessas questões de como o mundo está feito para os homens, para o masculino. Desde os próprios instrumentos musicais serem feitos para a dimensão das mãos dos homens, a temperatura dos edifícios estarem ajustadas à temperatura média dos homens, enfim, por exemplo, essa questão do frio, né? Apoio que falávamos de eu sentir muito frio, é uma coisa que acontece também em muitos lugares interiores, porque sinto-me sempre que a temperatura está mais baixa do que seria confortável para mim. E esse livro, através de uma pesquisa super extensiva, super profunda, aborda esse tipo de questões, e é um bocado deprimente, se for mulher, mas é muito importante elas pensarem sobre isso. Mas não é só nas questões feminino masculino, é as questões da linguagem que têm estado muito, enfim, em cima da atualidade nos últimos anos, diria, porque precisamente vivemos um tempo, isto é a minha visão, onde há uma dissociação entre a realidade e a linguagem, ou seja, é como se a linguagem não conseguisse acompanhar as contradições, os paradoxos, a própria realidade. A Grada Quiloma, por exemplo, tem um livro em que fala muito disso também. Ela diz que quando traduziu o livro dela de inglês para português, teve muitas dificuldades, precisamente, pelas questões de linguagem, porque a linguagem não é neutra, como é evidente, e tanto pode traduzir tentativas de inclusão, como exclui, como é evidente. E, aliás, agora, a semana passada escrevi um bocadinho sobre essa ideia do... E mesmo lancei um livro, como tu sabes, o ano passado, no qual tu também participas para essa expressão, e denominava música afro-portuguesa. E, claro, que isso levanta imensas questões, porque esse, essa, esse, ai, como é que se diz, falta uma expressão sintática. O afro, evidentemente, é, quer dizer, tanto revela uma tentativa de inclusão, como exclui, evidentemente, porque, sabe, quem sou eu para estar a dizer que é aquela música afro-portuguesa? É apenas uma tentativa de criar ali uma prateleira qualquer, onde as pessoas que possam mais identificar, mas nesse trajeto de identificação, há imensas pessoas que se sentirão excluídas, como é evidente. Enfim, estamos sempre neste binómio inclusão-exclusão, e é muito dramático. E a linguagem, eu acho interessante este tipo de discussões que se tem vindo nos últimos anos, precisamente por isso. Acho que há aqui uma tentativa de tentar que a linguagem, no fundo, acompanhe um bocadinho mais a realidade, porque havia uma dissociação muito grande, e tem a ver, evidentemente, com todas essas questões que estás a levantar, no caso da masculina e do feminino, sem dúvida nenhuma, concordo totalmente contigo. E eu, enquanto critico de música, no caso específico da música, sinto imenso isso, sinto imenso que estou a usar terminologias, no fundo, a tentar comunicar com o maior número de pessoas, mas esse maior número de pessoas, evidentemente, está sempre a excluir tantas outras que não se sentem incluídas naqueles termos, digamos assim. Sim, eu acho que também tem a ver com as novas identidades. Eu acho que vivemos uma época de autodescoberta das nossas identidades, é um tema muito frequente, sempre, e acho que atravessa um bocado todo o mundo. E no caso de questões de género, de questões raciais, por exemplo, tem a ver mesmo com mudanças e com novas questões que vão surgindo, que foram surgindo ao longo dos anos, que nos fazem questionar. Eu acho que a maior parte das pessoas tem muita resistência a fazer esse movimento. Mas é muito difícil não te questionares. Pois, mas... Em certas posições é muito difícil não te questionares, porque tu acabas por ter que começar a ter mais ferramentas para entender porquê que certas coisas te acontecem, não? Se tiveres um mínimo de sensibilidade... Quer dizer, há coisas que nos acontecem, por sermos mulheres ou por não sermos pessoas brancas, que sempre nos incomodaram, só que agora acaba por haver mais ferramentas de leitura e de interpretação disso. Porquê que isso acontece? Porque há muita gente mais a falar sobre isso, não é? E eu acho também que essa questão da linguagem... Sim, mas também precisamente por isso, por essa maior visibilidade, também há muito mais resistências, eu acho. Sim, claro. Sim. Tu, por acaso, ontem estava a rever uma conversa que tivemos, quando lançaste o teu último aula, há dois, três anos, já. Por acaso, bel artigo que eu escrevi sobre o teu livro. Eu acho. Fica-me péssimo. É horrível dizer isto. Mas, pá, e acontece muito pouco, fui ler aquilo e fiquei assim, uau, pá, belo texto que eu escrevi sobre o distal e nasci mesmo. Sim, foi uma bela conversa. É raro eu achar isso. Ah, é? É. E tu dizias uma coisa com muita piada, quando falavas sobre este novo período político dos últimos anos, pós-Eduardo dos Santos, em Angola, em que dizias que a relação dos angolanos, por exemplo, com as redes sociais, se havia transformado de alguma forma. Ou seja, tanto havia mais espaço para essa ideia da liberdade de expressão, para as pessoas se porem mais, até politicamente, nas redes sociais. Mas, por outro lado, também tinha havido uma espécie de destapar de uma pedra com lacraus, onde as pessoas que também estavam escondidas numa série de, sei lá, razões de existir reacionárias, também, de repente, essas pessoas também têm voz. E há sempre esse binóbio entre, evidentemente, visões progressistas da realidade, como temos aqui mais ou menos a refletir, mas também há sempre muita resistência e muitas vozes que se levantam que são contra, como é evidente. Claro. Claro. Status quo não gosta de ser abalado, normalmente. E, pronto, e tu falavas acerca dessa ideia e a minha questão seguinte era um bocadinho sobre isso. Como é que tu achas que Angola, passados estes anos todos, deste novo governo, está melhor, está pior, está no mesmo? O que é que tu sentes? Claro que isto é sempre muito complexo e eu imagino que tu não tenhas uma resposta fácil para isto. Há coisas que, eventualmente, estão melhor, há outras que não estão assim tão bem quanto seriam de esperar, eventualmente. Não sei. Em geral, as coisas estão muito mal, porque o país, assim, a pandemia tem, obviamente, um impacto muito grande em países que já são empobrecidos e, no caso de Angola, enfim, sendo de Luana, gosto sempre de fazer essa salva porque é uma realidade muito particular em Angola. Bom, nota-se imenso já há uns bons anos, um aumento muito grande da pobreza, da miséria, assim, de uma, assim, de um cenário mesmo urgente e mesmo grave, assim, coisas que já não viamos há muito tempo, como crianças de rua, muita gente a comer nos contentores, ou seja, uma coisa que durante um tempo em Luana deixamos de ver, agora voltamos a ver. Sim. E sente-se, há muito desemprego, há muitos problemas mesmo a nível econômico, a inflação é incrível, assim, os preços aumentam de mês para mês, assim, em todos os tipos de comércio, né, desde para as pessoas da classe mais alta até as pessoas da classe mais trabalhadora. Então, isso gera mesmo muitos problemas, é, é, está muito, muito complicado a nível socioeconômico, muito, muito, muito dramático, assim, e com, não com muitas, não com muito boas perspetivas, porque continuamos a ser um país muito dependente do petróleo e já sabemos como é que estão os preços do petróleo. a nível político, enfim, vai haver eleições daqui a um ano, e há, eu sinto que há um endurecer muito grande do MPLA, faça as eleições e faça as movimentações dentro da oposição, uma resistência muito grande, uma resposta muito desliada, muito pouco democrática, como sempre foi, na verdade, esse partido. Portanto, não é muito surpreendente, mas é um pouco, desespera um pouquinho, assim, Angola é um país, não sei, eu sou angolana há 33 anos e cada ano que passa fico mais cansada, porque é um país muito, muito difícil de, das coisas mudarem, né, não sei o que se dizer, é, é difícil, acho que há muitas coisas que estão a andar para trás, tanto a nível, a nível socioeconômico, como a nível mesmo de mentalidades, a nível, dos assuntos que estávamos a falar aqui, mais progressistas ou menos progressistas, e também a nível político, assim, estrito, assim, a nível democrático, tenho, olho com algum receio para essas eleições e acho que, enfim, há, obviamente, um problema muito grande da centralização do poder todo no MPLA, que, enquanto as coisas não mudarem de fundo a esse nível, vai ser muito difícil o país mudar. Nessa conversa que vivemos há dois anos, tu falavas de uma, de várias coisas muito relevantes e bonitas também, de alguma forma. Falavas muito da ideia do silêncio, da, que era preciso uma espécie de resguardo sobre nós próprios, sobre cada um de nós próprios, e é interessante porque com a pandemia, na primeira fase, pelo menos, e pelo menos aqui na Europa, a sensação que nós tivemos foi que, de repente, claro que, pelo facto da produção económica ter abrandado imenso, de repente, esse espaço de ausência de ruído, de silêncio, claro que havia um ruído comunicacional tremendo, como é evidente, mas, ao mesmo tempo, até do ponto de vista físico, para quem vivia nas grandes cidades, como era o caso de Lisboa, de repente havia ausência de ruído. Havia muito menos poluição no ar, enfim, isso foi o lado benigno, pois, claro que há imensos lados malignos ligados a toda esta história. E como é que foi, como é que foi vivenciado em Angola as quarentenas, se é que houve quarentenas, a pandemia, porque, na verdade, estou-te a esta pergunta porque, pronto, mais uma vez esta visão um bocadinho eurocêntrica que nós temos aqui, eu acho que houve poucos ecos aqui do que é que estava a passar, não só em Angola, como no resto da África. Durante este período dos últimos dois anos, como é que foi a tua pandemia vivida em Angolanda? A minha pandemia foi privilegiada, na verdade, porque, na verdade, a nível pessoal coincidiu, ou seja, todo o início da pandemia coincidiu com eu já me ter organizado previamente para parar, já tinha planeado tirar aí uns meses sabáticos, tipo uns seis meses e parar, estar em casa em Angola, já tinha planeado isso e depois veio a pandemia, portanto, eu estava mais ou menos em sincronia com os acontecimentos, assim, com essa imposição. Houve um lockdown que coincidiu mais ou menos com o primeiro lockdown daqui, porque houve muitos casos importados, digamos assim, era a linguagem que se utilizava na época de Portugal, mas a parte dos casos que tivemos lá no início, havia um daqui, pessoas angolanos ou portugueses que iam para Luanda. A pandemia, obviamente, entra nos países africanos pelos aeroportos, como em todos os sítios, mas, quer dizer, isso quer dizer muita coisa porque nem todas as cidades, muito poucas cidades têm aeroportos, então a forma como Luanda foi afetada foi muito maior do que o resto do país, durante muitos meses mesmo, uma diferença muito grande. E os casos eram pouquíssimos quando houve lockdown, assim, não sei se chegava a centena, a primeira centena, só que nós temos um governo, com uma herança comunista e com uma mão muito pesada que, e também acho que há que reconhecer, desde o meu ponto de vista, o mérito e a coragem política de terem agido muito rápido a fechar os voos, também porque acho que nós estamos muito habituados a lidar com doenças desse género, virais, enfim, os nossos médicos têm muito traquejo, assim, com doenças estranhas, novas e contagiosas, enfim, de certa forma, acho que houve um compreender muito mais rápido da crise e da crise como um todo, acho que, por exemplo, é que nós vivemos em crise há muito tempo já, né? Essa crise foi só mais uma, acho que por isso aqui o pânico foi muito maior do que lá e até hoje acho que é, há mais pânico, simplificando um bocado, porque acho que esse pânico tem uma dose de legitimidade muito grande, mas lá, de certa forma, era mais uma crise, já tivemos uma guerra civil, tivemos outras doenças, tivemos pobreza, miséria, enfim, agora vem mais o Covid, mais uma coisa para complicar a situação que já era muito complicada, a situação, por exemplo, na saúde pública em Angola já era dramática antes do Covid e já se morria muito de malária, por exemplo, não? Ou seja, essa mesma vivência é muito diferente. E do ponto de vista mais pessoal, como é que foi a tua vivência com esse período? Ou seja, essa ideia que tu enunciavas na tal conversa que tivemos, uma espécie de recolhimento, uma espécie de silêncio, aproveitaste esse momento para maior introspeção? Sim, claro, sim, eu já tinha traçado a rota, foi seguir, viagem, foi um pouco confuso, porque... Ao mesmo tempo tu fizeste a banda sonora do filme do Fredito. Mas isso foi antes, isso foi em setembro, o filme saiu em janeiro, bom, o filme saiu em janeiro e estreou em Rotardão no final de janeiro, e eu lembro-me de ter, não tinha qualquer coisa aqui... janeiro de 2020, ano passado. 31 de janeiro foi meu voo de Lisboa para Luanda, eu lembro-me de passar na farmácia para comprar álcool gelo. Ou seja, o que me aconteceu a mim pessoalmente é que eu, desde o início que eu previa, de alguma forma intuía que isto era grande e que isto ia crescer. Então, a minha sensação foi sempre um pouco estar um pouco antecipada em relação ao resto das pessoas, também porque acompanhei muito perto o que aconteceu em Espanha, pela proximidade de ter vivido lá, que foi em março que explodiu, assim, quando eu vi a manifestação do 8 de março, por exemplo, eu vi as mãos na cabeça e disse, meu Deus, isto não vai dar certo, aquela multidão imensa, sabe, já estavam a acontecer coisas em Itália, ou seja, eu sempre fui assim, um pouco assim, sabes, quando já sabes um bocado como é que o filme vai acabar e tu já estás a sofrer por antecipação, então, por um lado, era essa ansiedade de não ver essa perspectiva à minha volta, porque as pessoas que falaram com os meus agentes e disseram, olha, isto vai fechar tudo durante muito tempo e ver como eles diziam, a sério, achas, sabes, de ver assim, uma... Como é isso evidenciado para alguém como tu, que já viveu em diversos países, como tu já enunciaste, e está sempre a viajar também, como é que de repente, não é só lidar com esse cessamento, mas é também com essa projeção do futuro, do futuro eventualmente com menos viagens, com menos... Mas eu vivi bem a pandemia, eu não... Acabei por não te responder, eu, no início dos primeiros meses, até dezembro, eu vivi super bem a pandemia, a nível pessoal, ninguém a minha volta foi afetado, felizmente não perdi ninguém, ou seja, o luto não bateu à minha porta, porque acho que isso é importante dizer, então, a minha vivência foi bem tranquila, de sim, ficar em casa, de ler muitos livros, de começar a gostar muito de plantas, aprender a fazer crochê, esse um bocado clichê dessas novas atividades, mas na verdade foi, obviamente, a onda das redes sociais levou muito para esse lugar, mas eu já tinha planeado parar, já tinha planeado descansar, ou seja, a nível pessoal foi um pouco assim, até dezembro, depois em dezembro tive assim, uma queda assim, identitária de ver, eu já não sei cantar, isto não vai nunca mais levantar, tenho que arranjar outra profissão, não sei se quero, não tenho vontade de compor, deixei a guitarra só seis meses, assim, apanhar pó no canto do quarto, cada vez que pegava não me saia nada, tipo, eu não sabia tocar, cada vez que cantava alguma coisa, porque havia aqueles vídeos ou alguma participação no disco de alguém, ia cantar, tipo, meu Deus, como assim o que aconteceu com a minha voz, não estou a entender, então foi assim um pequeno drama. Tenho piada que estás a falar sobre isto, porque vinha no caminho para esta conversa a pensar que o teu último disco é, como já anunciámos, minimalista, muito introspectivo. O último, o anterior. O anterior, claro. Estava a pensar, até a partir do que estás a nomear, se o próximo, eu não quero que tu me reveles muito sobre o próximo disco, mas se o próximo não iria ser quase uma espécie de reação, não só ao último disco, mas também ao período da pandemia, no sentido de querer estar com pessoas. Claro. De querer... Claro. Claro que sim. Eu não sabia. Não, mas é claro. Então fala-me sobre isso. Não posso falar muito. Mas este desejo de estar com o coletivo, de alguma forma. Total. Assim, para além de vir de um disco em solitário, de uma tour, com muitos concertos ao sol, da qual eu desfrutei muitíssimo e fui muito feliz, toda a questão da pandemia, e tu tens que ver que eu, apesar de ser angolana, de morar em Irlanda, a minha banda está aqui, assim, minha rede de trabalho, os meus colegas estão todos, ou quase todos. aqui na Europa, principalmente em Portugal. Então eu vi-me separada de toda a minha rede laboral, sei lá, os meus agentes, as discográficas, os meus colegas, por muito tempo e uma distância física de realidade muito grande, assim. Estar em Luanda e o que estava a acontecer aqui foi completamente diferente, não é? Então eu senti-me realmente um bocado exilada, um bocado afastada, e às tantas comecei a sentir saudades. Comecei a sentir uma saudade muito grande, assim, de partilhar música, de falar sobre música. Mas foi muito... A forma como eu me fui aproximando da música, porque já te falei desse momento, assim, de uma certa rejeição do instrumento, de cantar, da minha própria voz, não? Tipo, de não ter vontade de escrever, e ao mesmo tempo ter que olhar para o relógio e dizer, tenho um disco para gravar, na altura pensava que ia gravar em março de 2021. Os vizinhos estão a dar sinal de si. Sim. Então, foi assim... Eu fui me aproximando através da música clássica. Foi, assim, uma entrada muito lateral, muito diferente. Na música clássica? É verdade. Fiz um curso online de história da música clássica, europeia, estudem tal. E foi, assim, uma coisa a relacionar na minha cabeça. Apaixonei-me, comecei a ter aulas de piano. Online, claro. Assim, mas foi uma forma de estar com o Pombinho, por exemplo, que é a teclista que trabalha comigo há muito tempo. E daí, sabe, era quase como restabelecer um vínculo através da aprendizagem de um instrumento que eu fui me apaixonando cada vez mais. De uma forma muito básica. Não cheguei a aprender muito, mas, quer dizer, lá comecei a ler um pouquinho do prelúdio lá do bar, sabe? E comecei a notar depois de fazer esse curso que ouvia a música de outra maneira. Ok. Então, foi comum voltar a apaixonar-me pela música, mas, talvez, de uma forma muito, sei lá, entrei mesmo por uma outra porta diferente. E foi muito bonito, porque é lindo. É lindo a música clássica. Eu venho de um país um país onde não há música clássica, não há escolas de música, e não há acesso à música clássica europeia. E comecei a sentir que isso era um pecado imenso, porque acho que tudo devia ser um direito humano, sabe? As pessoas poderem ouvir esse tipo de música. E, depois, também, desmistificar que é uma música erudita, uma música muito difícil de entender e tal. E ouvir coisas do século XVIII e ver como elas são tão próximas à realidade. E identificar-me com esses grandes nomes, desses grandes senhores, não é? Da música clássica, todos eles senhores, todos eles com aquele ar, assim, muito europeu. Mas identificar-me como compositor em algumas coisas, sabe? E achei que isso foi a minha forma de me reaproximar como musical. Ok. Falas mais tarde sobre isso num dia destes. Sim. E olha, e como é que está o movimento feminista em Angola, no qual tu tiveste, enfim, foste uma participante ativa nos últimos anos? O que é que tu sentes se houve mudanças, se não houve? Há mais consciência? Não há? Eu penso que a pandemia fez, desde o lugar... Eu estou mais envolvida com o Anjango Feminista, que é um dos poucos coletivos feministas que há em Angola. Eu acho que a pandemia fez com que as coisas abrandassem, porque essa impossibilidade das reuniões físicas afeta muito a construção de um movimento político, não é? A internet não substitui isso de maneira nenhuma. Não. Principalmente no que toca ao feminismo. E não há nada que substitua os encontros mensais que fazíamos no Anjango, onde apareciam mulheres e miúdas de todas as partes da cidade. E aquela presença, sem redes sociais, sem report online, aquilo gerava realmente uma identificação e novas perguntas e uma partilha de vivências, que era uma forma de fazer política muito próxima das pessoas, não? Então, eu acho que agora com a pandemia, a minha leitura é que as coisas abrandam um pouco e há aí um perigo de um certo retrocesso, talvez, que paira um pouco. E também há uma certa dificuldade do Anjango se legalizar, por exemplo, não? Como a associação está no processo burocrático e enfrentar alguns entraves institucionais, que também revela um bocado de como é que o primeiro coletivo, a primeira associação que diz feminista no seu nome, quão difícil é isso avançar? Uma coisa tão simples, não é? Não sei se tu estás a ouvir imensos barulhos aqui à nossa volta. De repente, parece que os vinhos despertaram todos e vêm todos para as suas janelas fazer coisas. Cada um com a sua, como é que se diz, a sua maquineta pronta a perfurar paredes e por aí fora. Olha, e tu também agora estás a fazer uma peça de teatro que estreou em Itália e que no próximo ano vem para Portugal. Fala-me lá dessa aventura. Bom, foi um convite para ir conhecer a companhia People del Bono em maio. Quando eu vim para cá, finalmente consegui viajar em maio e estou aqui até agora. muito por causa desse projeto. Dizer que é uma peça teatral pode ser um pouco enganador porque, na verdade, o trabalho de People del Bono é um trabalho de uma colagem de várias linguagens em palco. Desde a poesia, a música, a dança e o teatro. Todo tipo de linguagem performativa, na verdade. Sempre foi assim. O trabalho dele é muito... Ele vem de uma escola de Pinabaus, do processo de criação coletivo com a companhia. Uma companhia muito particular, muito única, muito sujênita. E eu fiquei assim muito encantada porque uma das coisas da pandemia também é essa minha vontade Mas como é que surgiu esse convite? Tu já o conhecias? Queres mesmo saber a história? Claro que quero. Imagina, a produção do People del Bono comprou um livro de turismo de Lisboa escrito por um italiano e na parte de música apareciam uns parágrafos sobre o meu trabalho. Acho que o meu trabalho da Selma ou Amus. E eles acharam, ah, ok, interessante. Falaram com o São Luís. O São Luís disse, sim, sim, conhecemos Aline. Sim, sim. Puseram em contacto. Foi assim. Foi um livro que até agora não sei qual é esse livro. Porque tu também não conhecias nada do trabalho dela. Eu não conhecia nada. Depois vi, antes de ir, vi uma gravação do último espetáculo, La Joia. Fiquei muito impressionada, muito impressionada com Alquim. E depois decidi embarcar na aventura. Eles acharam que deviam fazer parte do projeto. E depois foi todo um processo de criação de espetáculo que só terminou no mês passado, na verdade. Então foi assim, bem complexo. Mas explica-me, de repente vem-me a imagem de um espetáculo que eu vi do teu solitário, no São Luís, precisamente. Muito bonito. Até do ponto de vista cénico, muito minimal, muito elegante. E que gostei imenso. Porque tu também te expões de uma forma elegante. Não sei muito bem como explicar isto. E até, pronto, era aí que eu ia chegar, de uma forma teatral. Mas é um teatral para expor ainda mais verdade, mais autenticidade, se tu quiseres. Qual é a coisa deste género? Tá bom. Como é que é nesse teu espetáculo? Tu tens cenas sozinha? Tens. Faz-me sentido. Sim. Tenho cenas sozinha. Eu acho que essa minha relação com a cena, com o palco, vem da dança. Fiz dança durante quase dez anos. Fiz dança clássica e moderna. Então eu sempre tive uma relação com o palco, assim, um bocado física, mas um bocado tímida. Uma relação, assim, meio... muito curiosa. Muito apaixonada, mas quando tens uma certa... uma certa vergonha, uma certa timidez e uma certa imensa vontade de explodir em palco com o corpo. E uma das coisas que eu me apercebi agora neste projeto é o quão difícil é, por exemplo, sei lá, uma coisa como caminhar lento em cima do palco. Eu nunca tinha feito assim teatro. Hoje já entendi que isso é uma das primeiras coisas que se aprende, é tipo a questão de caminhar. Eu acho que a primeira coisa que se aprende é o que fazer às mãos. Sim. Que é assumi-las. É. Elas existem, estão aqui penduradas e temos que lidar com elas. Por exemplo, eu estou aqui e estou assim, não é? Previsto. Eu estou assim por causa do frio, by the way. Sim. É muito difícil, foi muito difícil porque é outra coisa, teatro é outra coisa. Dizer texto e, por cima, tem uma parte que é um pequeno monólogo que eu escrevi, porque lá está, é um projeto colaborativo em italiano, que tive que aprender em italiano. Sim, ui. Hás de ver. E é muito difícil, mas ao mesmo tempo eu divirto-me imenso, divirto-me imenso nas coisas onde eu não estou a cantar, nas cenas onde eu não estou a cantar, onde eu tenho que correr no palco e interagir, sabes? É uma mancha de gente ali, no meio de uma confusão, alguma coisa assim, parece aleatória, tem um lado meio dançado, meio teatro dançado. Portanto, isso vai impor uma digressão europeia? Vai, muito grande, muito extensa, assim, por muitos teatros em toda a Europa e eles costumam também fazer coisas na Ásia e na América do Sul. Portanto, ele é muito respeitado, ele tem um trabalho muito, muito sólido, assim, e em alguns âmbitos ele é realmente venerado, é um artista muito especial. Então, o próximo ano vai ser para ti com imensas viagens, não só por causa desse espetáculo, mas também depois exponho eu. O novo disco. Por causa do novo disco que vai também implicar, pronto, a digressão, os concertos. Vai. Estou um bocado assustada. Confesso. Mas animada também. Hã? Animada também. Pois, já percebi. E este teu regresso a Lisboa, o que é que tu sentiste de Lisboa? Olha, surpreendentemente, eu gostei muito. É que a última vez que tu me falaste, tu meias ficado um bocado desiludida. Não, mas eu geral... Havia sido um choque pelo lado, enfim, da gentrificação, pelo lado da turistificação da cidade. Sim, mas dessa vez, eu sei, olha, foi mesmo, eu cheguei em maio, para a primavera, assim, já há bom tempo. Mais ou menos até agora, continuo em estágio de encantamento, assim, com Lisboa. Tenho que admitir, não é nem fácil admitir isso. Mas tu te acomodaste, não foi Lisboa? Pode ser, não sei, acho que Luanda foi pisada, assim, tanto tempo lá, nesse contexto tão isolado. Luanda é uma cidade que pode ser um bocado ingrata, pode ser um bocado difícil, para mentes mais inquietas, não? O que é que isto quer dizer? Não sei, eu vim a explicar. Difícil para mentes inquietas? Sim, Luanda é difícil, Luanda é um... Como se não houvesse espaços de fuga de... Acho que não há muitos, não há muitos. Há poucos e ainda existe, é uma cidade que tem muitos contrastes, é uma cidade que, enfim, já cansada de falar dessa relação... O que é que se faz ao fim de semana? Boa pergunta, mas é que a pandemia estava tudo fechado. O que é que se faz ao fim de semana? Aqui as pessoas vão para a praia? Bom, no verão, pelo menos... As praias estiveram fechadas, todo este tempo. Não havia praia. Tu imagina que aquilo anda já sem poderes ir à praia. Vocês estão a perceber? É calor o ano todo. Proibido, era proibido ir às praias. Os bairros estavam fechados, os cafés... Foi muito duro, as restrições foram muito duras lá. Então havia muito pouco para se fazer socialmente e acho que, não sei, a pandemia afetou realmente as pessoas, a psicologia das pessoas, a minha volta também, e a minha, a minha psicologia. Então, acho que isso teve algumas consequências a nível também das relações humanas, não? Acho que ficamos todos um bocadinho doentes psicologicamente, assim, com a pandemia. Enfim, acho que quando eu cheguei aqui foi um pouco essa possibilidade de voltar a circular e de uma liberdade que eu não tenho tanto em Londres. Assim, de movimento e de desfrutar da cidade. Fui a muitos jardins. Conheci tantos jardins que não conhecia em Lisboa, assim. O espaço verde estava fascinado. Mas não há alguns jardins que tivessem fascinado. Como é que são? O 12 e o 24? Os elétricos. Passava a cara o nome dos jardins. Não, os elétricos. Olha, eu estava tipo uma turista, desfrutada dos elétricos da janela. Lutava com as pessoas para sentar-me, sabe? Estava assim meio turista, assim meio com vontade de desfrutar da luz e da cidade e do sol. Uau, quero ir para essa cidade. É incrível, é incrível, bem surpreendente. Mas foi muito bom para mim, assim, principalmente. E tu cá, quando vens para cá, estás com a tua família, não é? Com a tua irmã? Não, nem tanto. A minha irmã tem já a casa dela, a vida dela. Não, depois tive que resolver essas questões, enfim. Arranjaste num apartamento a ficar? Tive que arranjar uma casa, mas depois não dava problema. Enfim. Eu estou nessa fase à procura de apartamentos. Olha, é difícil, não é? Eu não sei. Sim, foi assim muito complexo porque com a questão da peça de teatro tive que mudar completamente. Eu vim para ficar um mês e estou aqui até agora. Então já vejo. Olha os passarinhos. Ah, pois é. Agora é um contraste entre o barulho das máquinas e os passarinhos, que é um bocado, de alguma forma, também, no caso do filme do Fradicto, tem a ver com o barulho dos ar-condicionados. Eu nunca fui a Luanda, devo confessar, uma grande falha minha, mas toda a gente fala dos barulhos dos ar-condicionados, como sendo qualquer coisa omnipresente, que ou te habituas ou então estás mesmo, vais passar muito mal. Exato. O filme é um bocadinho sobre isso também. Quer dizer, eu não vi o filme no Tostador Dado, vi um bocado, há cerca de um ano atrás, na internet, e dou-me a ideia que isso era mais uma metáfora do que outra coisa, ou seja, era a metáfora de, não sei, de um certo aprisionamento num local ou qualquer coisa desse género, não? Não sei. Sim, acho que era o meu momento. Como é que foi, a minha pergunta no fundo é essa, como é que foi compor para um filme? Foi a tua primeira vez nesse papel? Foi. Foi ótimo. Foi uma aventura, assim, enchi-me de coragem sem ter o convite e convenci-me de que não era só fazer música, que era algo que eu já sabia fazer e ia dar certo. E fui comigo, segui a intuição completamente. E depois há um disco autónomo do filme? Da banda sonora, sim. Sim, a banda sonora foi muito bem recebida, as pessoas gostam muito da banda sonora. E foi assim, foi a oportunidade também de me distanciar, voltando um pouco à conversa do início de mim como instrumentista e cantora. Então eu estive só a compor, não canto, não toco, toco lá uns pianos e umas coisas. Mas a única música cantada é cantada pelo Paulo Flores no filme. Então foi assim uma possibilidade de fazer-se essa deliciosa, esse delicioso exercício de me afastar assim da música e olhar para ela desde fora, sabe? E foi muito bom e muito difícil também lidar com as imagens e, ou seja, esse desafio de fazer algo para as imagens e de entender os personagens e escolher os instrumentos. Mas o lado sonoro do filme é muito importante, isso que estavas a dizer. Uma das coisas mais giras desse filme, mais realmente que as pessoas... É essa representação da Baixa de Luanda, esse mergulho pela atmosfera. Aquilo foi gravado no cassimbo, então aquele lado assim cinzento. É uma Luanda muito específica dos trabalhadores da Baixa. No caso, um guarda, uma empregada doméstica, um senhor que arranja aparelhos elétricos, neste caso. Ou seja, todos os candongueiros, as pessoas que vêm das periferias, dos bairros, trabalhar na Baixa. Então, o filme atravessa essa realidade pelo meio. Eu acho que é uma coisa que nunca foi feita no cinema angolano. E tem muito valor pegar nessas micro-histórias e colocá-las no centro, não dessas pessoas que parecem que estão a pairar naquela realidade, que não têm protagonismo, que têm a sua história, a sua profundidade, mas que ninguém lhes vê. São uma espécie de pessoas invisibilizadas. Não são invisíveis, são invisibilizadas, não? Então, eu acho que esse filme dá muito gosto mesmo poder fazer a música, porque eu adoro o filme, acho o filme lindo e acho que todo mundo tem que ver. Está no MUBI para quem assina essa plataforma. De vez em quando mandas-me umas mensagens a falar de descobertas musicais ou então a interrogar-me em mim sobre alguns nomes. Eu lembro, por exemplo, da Rosalia, que tu gostavas imenso e que eu resisti um bocadinho de alguma forma ao princípio e continuo a resistir. E o que é que tens descoberto ultimamente? Qual foi o seu disco nos últimos tempos? Bom, para além da música clássica que já falaste que foi uma descoberta também apaixonada. Há um disco que eu adorei, que é o último disco, o Private Reasons, do Bruno Pernadas. Ok. Eu adorei. Eu gosto muito do trabalho do Bruno Pernadas e eu fiquei fascinada. Fez-me feliz esse disco, sabe? De meter no carro, de ouvir em casa e de ficar bem disposta. De dizer que bom que ainda há gente que dedica tanto tempo a fazer arranjos e a divertir-se com o som, com a música. Sim, ela é fantástica. E não sempre o pudor de misturar estilos. E de repente parecia que estava a ouvir o R&B da minha adolescência. E de repente aquilo já era um arranjo clássico incrível. Olha, é um disco que eu não consegui bilhete porque estava esgotadíssimo. Mas pedi de joelhos para eu assistir ao ensaio geral. E foi o primeiro concerto que eu assisti depois da pandemia. Foi esse, que não foi um concerto, foi um ensaio geral. E o segundo foi um de música clássica. No caso, ela é muito interessante porque, como tu estás a evidenciar, a música dela é feita de imensos promenores, elementos quase meio invisíveis às vezes. Sim. E ao vivo, tanto é capaz de reproduzir minuciosamente isso, como é capaz de partir para a improvisação total. Isso é fantástico. É brutal, é brutal. Olha Alina, antes que tu estás aí, desde o início da conversa com o ar meio congelado, vos dou muito obrigado pela nossa conversa. Obrigada a ti, foi um prazer. E obrigado por terem estado aí desse lado. Até à próxima. E aí 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 Obrigado.